Na primeira participação que nós falamos da Ótica Santa Tereza, nós tivemos um problema aí com o sinal da internet. Choveu, a internet já parará. Bom, agora sim a gente volta novamente lá pra Ótica Santa Tereza, porque o Totó está lá e traz novidades e promoção de carnaval. É com você, Totó! Ok, Israel, estamos de volta aqui nas Óticas Santa Tereza. Tem promoção especial pra você e é muito fácil participar. Pra quem vai explicar pra gente aqui é o Eduardo, nosso gerentão. E daí, Eduardo? E é isso mesmo, Totó! Estamos com promoções aqui nas Óticas Santa Tereza e você pode ganhar um voucher de 250 reais. Como faz pra participar? Entra lá no nosso Instagram, Ótica Santa Tereza, e aí você vai curtir, comentar, seguir a gente lá nas redes sociais e também vai compartilhar no seu Instagram. E aí você já vai estar concorrendo a 250 reais em compra aqui nas Óticas Santa Tereza. Vem pra cá conhecer, tomar um café com a gente, tomar uma água, temos uma balinha aqui também. Vem pra cá, vem conhecer. Ótimo, cheio de promoção, hein? Cheio de promoção pra você, não só em óculos de grau, mas também em óculos solares. E onde é que fica? A gente fica localizado aqui na Rua Eumano Soares 32, de esquina com a Rosário Congro, bem de esquina, assim, não tem como errar. Vem conhecer a gente aqui pertinho da Feira Central. Ó, não perde não, é um prédio lindão, bem de esquina, aqui na Rosário Congro. Participa dessa super promoção. E pelo Instagram é fácil, tenho certeza que você vai gostar. Ótica Santa Tereza. É isso mesmo, vem pra cá, você é mais do que convidado a estar aqui conosco. Vem pra cá.